Suíço, começamos, né? Começamos, né? Começando o Canova, tá curtindo o programa, né? Ele mandou um negócio aqui, senão eu ia ter referência. É certo, né, Canova? Canova, boa noite aí, você, meu amigo, tá aqui o cabelo, que tá falando aí. Falaram nisso, o time teu do Canova, quem que tá jogando, é o Matheus, ou? Ele não perde o programa meu também, não. O Matheus fica ligado, né? Eu não sei se você tá assistindo, o Matheus, é todo mundo ligado. Todo mundo fica só assim, que nem quando fala coruja, é, fica só prestando atenção, né? Bom, vamos pra Copa Esporte de Futebol Suíço, nós tivemos um pontapé inicial nesse final de semana na nossa Copa Esporte de Futebol Suíço. Como a gente tava com um trabalho muito grande hoje, né, a gente vai tá trazendo o resultado hoje especialmente aí para o pessoal da primeira divisão, da primeira rodada. Equilíbrio grande, seja o futebol suíço também, né? Sim, sim. Por que que você não joga? Vem, cabelo. Acho que quem tiver pra gente jogar, a gente tá jogando. Mas praticar esporte faz bem, né? Faz, faz. Você joga todo dia? Todo dia não dá, né, porque eu ouvi estudo também. Mas se pudesse dá, né? Se pudesse. Mas você estrena direto, né? Sim. A Copa Esporte aí, teve aí a primeira rodada, demonstrou aí um nível muito bom aí dentro da primeira divisão e também na segunda divisão. Os jogos realizados aí da Copa Esporte, né? O Carlinhos tá lá curtindo o programa, a arbitragem. Então, os jogos que marcou aí pra mim aí foi o jogo lá que eu estive acompanhando, L2, Lordes L2, contra o time do Messias. Foi 2x0. O time do Messias chegou lá meio capenha, né, Messias? Com poucos jogadores, mas eu acredito que deu tudo certo. Aí no Messias foi 2x0, mas eu acho que o resultado, né? O resultado aí foi dentro do esperado até do Messias. Vou falar nisso. O goleiro do time do Messias, que é o... Como é que é o nome dele? Já vou lembrar o nome dele. Pera aí. Vocês conhecem ele. Né? Goleiraço. O Universo do Rock ficou... O Baiano. Hã? O Evandro? Não. Não. Não, pera aí. O Universo do Rock, 11, ó. O empate, 1x1. Aí a Ondas, com o Paraná Fundações, 3x3. O time do Estivar tava perdendo por 2x1 pro time da Aquarinha. Verteu por 4x2. O único jogo aí que teve aí 5x0 foi o Fama com os Médicos. Então o nível tá bom ali da primeira divisão. E o Léo venceu o Menecerigrafia Maia. É o Rodrigo, rapaz. Rodrigo. Olha o Rodrigo, sei. Rodrigão aí. Mas pega, hein? E joga também, né? Agora, ele realizou o sonho dele. Pai pro filho. Filho na linha, pai no gol. Filho dele joga mesmo. Tá jogando pro time do Messias. Na segunda divisão, nós tivemos, ó, União 7 e Caldeira 1. Eu acho que o time do Caldeira tava quebrado, ó, tomar 7x1 do Roberto. Alguma coisa aconteceu, viu, Blue? Alguma coisa aconteceu com o nosso amigo. Aclimação 4, 5x3. Essa é 4x5 pro Tancredo. O Esporte Montecião 2x0, com o Leve Limp. Aí nós tivemos o outro grupo. O Marquito 2x0. O Martindog é o antigo Jotarrocan. 8x1 no função. O função foi com o time Evetrano. Rapaz, até o primeiro time não aguentou. Ele põe que a molecada não correria. Mas ele adorava. O Imporio Estampo 2x1 no FCA. Nós tivemos o Pirapó Estofado 3. Vegas Confecções 1. O Bruno Bicudo aí, que é o artilheiro do campeonato lá do Distrito do Pirapó. E já fez dois gols nesse final de semana. Margráfica 3, 7 segundos. É o nome do time do Mirandinha. 7 segundos é a marca do Mirandinha. 3x2. Ele perdeu para a Margráfica o time do nosso amigo Zezinho. O Zezinho aí da Margráfica 3x2. Loteador Bariloche 3. Atlético do Pirapó 1. Amanhã, toda rodada da segunda até a sétima. Toda ela no site oesport.com.br. E também com o novo jeito aí na internet. Você está clicando para você estar acompanhando a nossa Copa O Esporte de Futebol Suíço. Tá certo? O cabelo de qual time está no Copa O Esporte? Estou no Baiano. No Baiano. Não, não jogou sábado. Não joguei sábado. Está o Dayinha lá. A revelação, o fim do Dayan. E o C? Eu estou no Universo do Rock, Ondas B. Ondas B, Universo do Rock. Está todo mundo engraxado. A gente era para ter jogado contas. Você sabe qual que é a rodada de sábado agora? Não. Ondas B, fama. Nossa. Pedreira, né? É pedreira. Baiano, né? Deixa eu pegar aqui para vocês o que vai dar na primeira divisão. Nossa senhora. Calma aí. Deixa eu baixar aqui. Porque senão... Na primeira divisão, nós temos jogo aí o time da Ondas B com o time da fama lá no campo da fama. Às 16 horas. Às 16 horas. Aí nós temos também, no campo... Deixa eu pegar aqui para vocês... Pegar a primeira divisão. Deixa eu puxar aqui que eu estou com outro computador, gente. Então, eu estou buscando no meu... No meu... No minha turma aqui do esporte dirigente, né? Então, nós temos na primeira divisão. Para sábado, nós temos o seguinte, ó. Universo do Ondas B, Nézio B contra a fama. Ondas e Baiano. Estivar e Clube dos Médicos. Maia e Taquari Esporte Clube. Lá na fama. Lordes L2 e Paraná Fundação e lá no Rei do Peixe, 4 horas. A Estivar joga, né? A Estivar joga contra o Clube dos Médicos. Lá no campo da Estivar. A Ondas recebe o Baiano. 4 horas. Lá na Ondas. E Universo do Rock. Ondas. Lá na fama. 4 horas da tarde. Jogaços, não. Jogaços. Só jogaços. Tem algum jogo ruim? Nem não, nem. Então. E a segunda divisão joga loteadora Bariloche contra Michel Soni. Caramuru Olho contra Vegas Confecções. 7 segundos contra Atlético do Pirapó. KS Sistemas e Impactos contra Pirapó Estofados. Esse é o grupo C. No grupo B, nós temos... O canal diz que vai montar um time de Suíça, tá vendo, canal? Só tem jogão, você tá assistindo aí? No grupo B, nós temos... FCA contra Marquito. S-Glass Blindex contra Seven Jeans, Vila Reis, Tigo do Rogério. Foco 365 contra Martin Dorg, Rei do Peixe. Imporio Estamp contra Função Futebol Clube. Já no grupo A, nós temos o seguinte confronto. Olha eu lá que bonito que eu tô hoje. Vou cortar meu cabelo, né, meu irmão? Caramuru Olímpico contra Climação. Embatinho com Autopass contra União. Leve Limpo contra Tancredo. E Sport Monticião contra Caldeira. É o grupo A que vai ter os jogos aí, né, dentro do campeonato.